Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez a cena de Berserk que até Quintaro Miura se arrependeu de fazer. Casca gostou do que Grift fez? E o canal do Café com Leite Nerd, abre parênteses, né? C-L-N, fecha parênteses. E é isso, link do vídeo original vai ser da na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscrevam no canal do Café com Leite Nerd, abre parênteses, C-L-N, fecha parênteses. E ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Por exemplo, eu tava comendo aqui, então, né? Liga muito não, eu vou parar de comer aqui só pra mim gravar esse vídeo aqui, né, velho? Foda. Vão lá, deixa um like, se inscrevam, tá? Vamos inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full, como sempre. Eu tava meio reluzente em ler porque eu achei que tava escrito CLT, mano. Eu tava com medo já, velho. Mas enfim. Antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa. Um salve pro Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Jr., figurante, Nalfumi Watani. E pro Rafael Silveira, membro Zalfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos, tamo junto. Deixa eu ver se eu tô enquadrado aqui. Tô enquadrado, tô enquadradinho. Enfim. E vamos lá, né? A cena de Berserk que até Quintaro Miura se arrependeu de fazer. Caraca, que casca que gostou do que o Griffith fez. Acho que não gostou, né? Acho óbvio que não gostou. Pelo menos eu espero, né? E, cara, a cena é complicada mesmo. O cara tem que ter, assim, o autor tem que ter, pô, mano, estômago assim pra fazer, né, velho? É foda. Mas vamos ver aqui o que o Café com Leite traz pra gente, velho. Esse cara é muito Café com Leite, hein? Tô achando, hein? Brincadeira. Play. Fala, galera. Fala, mano. Beleza. É o Café com Leite Nerd. Obrigado. Ah, não. Propaganda não, velho. Ai, meu Deus. Pula essa merda. É foda mesmo. O Eclipse, né, velho? Mas é um tema que eu noto que causa uma certa curiosidade nos inscritos fãs de Beseck aqui no canal. E volta e meia alguém me pede pra falar disso. E aí eu finalmente tomei coragem pra falar. Então vocês bem que podem retribuir essa coragem toda deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, e também compartilhando esse vídeo com os amigos de vocês que gostam de Beseck. Dê essa recompensa pra minha coragem aí, gente. Isso aqui é por vocês. Antes de começar a falar do tema em si, uma coisa precisa ficar clara. O objetivo desse vídeo é falar única e exclusivamente de Beseck, uma obra fictícia. Então não levem essa discussão para uma perspectiva real, beleza? Tudo que vai ser analisado e dito aqui vale para a obra Beseck, pra construção da trama da obra. Perfeito. Outra coisa que precisa ficar claríssima é que eu não vou expor a minha opinião pessoal durante esse vídeo. Eu vou simplesmente dizer o que eu percebi e entendi desse momento, depois de ler e reler ele friamente. Só lá pro final do vídeo que eu vou dizer o que eu penso disso tudo de forma geral. E obviamente, como vocês podem ver, a edição desse vídeo vai ser bem genérica, já que eu não vou pôr as imagens do acontecimento em questão aqui no vídeo por motivos óbvios. Sim. Dito isso, vamos logo falar do elefante na sala. A resposta é sim. Casca, em certa medida, gostou do ato. Agora eu vou explicar tudo pra vocês e esmiuçar o assunto. Bom, a primeira coisa que tem que ser deixada muito clara é que no momento em que isso aconteceu, Casca não estava mais completamente sã. E isso é bem perceptível no mangá. Um pouco antes de sofrer essa situação toda com Grift, Casca tinha passado por uma situação muito traumatizante, onde ela viu monstros eliminando todos os companheiros dela das formas mais brutais possíveis. O que por si só já é muito traumatizante. Mas no caso dela, foi além. Ela foi atacada por vários monstros, por criaturas completamente bizarras e medonhas. Então, o nível de dor, seja física ou emocional, que ela sofreu naquele momento, é simplesmente imensurável. É verdade, velho. Quando os seres humanos são colocados em uma situação de sentimentos extremos, como medo extremo, dor extrema ou um momento de grande desespero, pode acontecer conosco algo chamado estado de choque. Quando estamos em estado de choque, os sintomas podem ser muitos, como paralisia, incapacidade de falar e outras coisas. E entre os sintomas está a perda do raciocínio. Pessoas em estado de choque podem acabar perdendo completamente ou parcialmente a noção da realidade. Sim. Isso eu posso dizer muito bem porque eu já lidei mais de uma vez com pessoas em estado de choque. No meu caso, eu fiquei paralisado, velho, tá ligado? Isso aconteceu com a Casca naquele momento. Após sofrer toda aquela situação com os monstros, ela entrou em estado de choque. E, lendo a cena, isso é visível, já que ela chega a ficar até num estado meio adormecido. Então, resumindo, quando foi tocada por Griffith, Casca já não estava mais completamente sã. Esse é o primeiro ponto que temos que considerar. Outro ponto que temos que considerar é que não é surpresa pra ninguém que a personagem tinha uma paixão imensa por Griffith. Isso ficou claríssimo durante todo o arco era de ouro. Somente o toque de Griffith para Casca já trazia a ela um conforto enorme. E mesmo depois de se relacionar com o Gats, ela ainda não tinha esquecido completamente sua paixão por Griffith, como foi bem mostrado pra nós durante toda a parte do resgate dele em Windan. Quando os monstros acabaram de fazer aquilo com a Casca, ela foi dada a Griffith. Ela não raciocinou exatamente bem sobre o que estava acontecendo. Ela simplesmente reconheceu o toque de Griffith e se entregou àquele sentimento ali. E esse é outro sintoma do estado de choque. O raciocínio é tomado. Então tudo que resta é um sentimento. Como um medo inexplicável que resulta numa tremedeira que não para, por exemplo. Mas tem muitas outras variáveis disso. Como querer ver uma pessoa específica e coisas assim. E no caso dela, já sedada por toda aquela situação, provavelmente ela somente reconheceu o sentimento que ela tinha por Griffith. Ela só reconheceu aquela pessoa que ela tanto ama tocando nela. E se entregou àquele sentimento. Eu teria que dar uma olhada, velho. Assim, eu tô acompanhando lá pelo subsolo, né? A narração imersiva. Mas, obviamente, ele tira algumas coisas por causa, né? Não pode ser postada aqui, né? Eu teria que dar uma olhada, velho. Assim, pra ver se... A casca demonstra alguma reação ao Griffith, tá ligado? Enfim, eu teria que dar uma olhada aqui. Eu vou concordar com um amigo aqui, porque, assim, sobre essas situações que eu realmente desconheço, tá ligado? O que eu sei é que eu vi na narração, né, velho? Eu não leio, né, velho? E o amigo aqui leu, releu. Então, acredito que ele esteja passando a calca com fio na análise dele. Reconheceu aquela pessoa que ela tanto ama tocando nela. E se entregou aquele sentimento. Que casca, de fato, se entregou à Griffith é notório. Como quando ele tocou em uma certa parte do corpo dela e essa parte se enrijeceu. Ou quando ela o beijou de volta. Ou também com vários movimentos e caretas que ela fez. Enfim, sem dúvidas, houve sim uma certa parcela de prazer ali. E, obviamente, outra coisa que poderia ser levada em conta nessa situação toda é o charme de Griffith. Que, como já vimos no decorrer de toda a obra, tem uma espécie de charme sobrenatural que funciona quase que como uma hipnose. Onde ele desperta sentimentos inexplicáveis nas pessoas. E, dependendo da pessoa, ultrapassa qualquer racionalidade. Um exemplo disso é quando o Mule Wolflam, um nobre cavaleiro, somente ao estar na presença de Griffith, já se oferece pra ser um servo dele. E ele mesmo admitiu nem saber por que estava fazendo aquilo. Mas, durante o ato, Casca aparece recobrando sua consciência. E ela começa a negar a situação. Mas, apesar de ela tentar negar, a impressão que dá é que o corpo dela reagia positivamente ao ato. É algo quase involuntário pra ela. E isso pode estar ligado... É, pois é, porque... Sei lá, essas análises corporais... Nem sempre são precisas, tá ligado? Sei lá. Acho que as duas coisas... E está causando essas reações fisiológicas involuntárias nela. O nível de rejeição de Casca parece ter crescido conforme o ato foi se aproximando do final. Conforme ela foi ficando, entre aspas, mais consciente. Mas, vendo a cena atentamente, a impressão que eu tenho é que não foi uma rejeição completa. Mas, de qualquer forma, ela ainda não estava plenamente consciente nisso tudo. E uma evidência disso é que, depois do ato, ela imediatamente desmaia. E, quando acorda, já perdeu a sanidade. Como vimos ela ficar depois desses eventos todos, né? Então, por mais tosco que possa parecer, a verdade nu e crua é essa. Casca, em certa parte, gostou do ato. E as razões pra isso são essas que eu já expliquei até aqui. E tudo isso, em certa parte, foi construído durante o Arca Era de Ouro. Já que os elementos, como a paixão louca dela por Griffith, o conflito emocional dela sobre ele e Gats, e esse charme sobrenatural do vilão, são coisas que estiveram bem presentes durante o Arca inteiro. Ou parte dele. De toda forma, todo o evento do Eclipse, de forma geral, foi com certeza muito negativo pra ela. Tanto é que ela enlouqueceu depois disso. E, com certeza, o ato de Griffith está incluso em toda essa experiência negativa, apesar das reações involuntárias que ela teve durante o processo. Beleza? Bom, indo pra outra parte do vídeo agora, alguns inscritos aqui do canal falaram sobre uma suposta entrevista de Kentaro Miura, o autor de Bessec, onde ele diz que se arrependeu da forma como construiu essa cena, que ele teria errado nas expressões da casca, o que causou uma interpretação errada da cena. Bom, vocês sabem como são essas... É, sim. Muita gente fala que o Kentaro sexualiza o abuso, né, em Bessec, mano. Sei lá, mano. Assim, eu, sinceramente, eu só acho que ele passa da forma crua ali, como é feita a parada, tá ligado? Sei lá, enfim. E ter muitas cenas assim, pra mim não é um problema, porque eu já expliquei várias vezes, né, assim, da questão do... Bessec não tem muito uma época especificamente onde se passa, né, pelo que eu me lembre. Mas, por exemplo, em civilizações vikings antigas, eles... Pô, onde eles iam? Acho que não só os vikings, mano. Acho que muitas localidades, quando um povo invadia um território inimigo, geralmente as mulheres eram usadas pra esse tipo de coisa. Eles faziam isso com todas as mulheres da localidade, tá ligado? Então, é algo, assim, que eu até compro a ideia, sabe? Eu entendo por que é feito daquela forma crua, sabe? Enfim, né, vamos pro vídeo aqui. Interpretação errada da cena. Bom, vocês sabem como são essas entrevistas de autores de mangás, né? Rola muitos boatos, lendas, mitos, legendas que não se dá pra confiar muito. Exatamente, velho. Então, eu não sei dizer... Tomem muito cuidado, tá? Eu vi uma página de anime aí publicando que o autor de One Punch Man disse que o Goku não venceria o Saitama atual. Eu não achei essa matéria do... Essa entrevista do One em lugar nenhum, cara. Eu pesquisei, tentei achar, não achei, tá? Inclusive, na matéria onde esse cara coloca isso, vocês nem citam fonte. Então, né? Muito cuidado, rapaziada, o que vocês andam vendo aí nas páginas de anime, tá? Muito cuidado mesmo. Às vezes o cara coloca umas informações lá tiradas do rabo, tá ligado? Esse cara não bota fonte. Esse cara não... Enfim, só fala lá, o autor disse isso. Mas cadê? Onde? Onde ele disse? Ninguém não fala, tá ligado? Cuidado. Que não se dá pra confiar muito e tudo mais. Então, eu não sei dizer se essa tal entrevista ou essa tal revelação do Miura é verdade ou não. Mas eu também não duvido que seja verdade, dado a delicadeza desse tema. Mas caso seja verdade, caso Kentaro Miura tenha realmente dito isso, que ele errou nas expressões e etc, eu não acredito. Eu não acredito que um mangaka do nível do Miura tenha errado nas expressões dessa cena. Eu acho que... Deve ser fake news, cara. Fake news total, deve ser. O que eu acredito é que possa ter tido, no máximo, um arrependimento dele em ter construído tal cena. Seja por ter achado pesado demais, por medo de cancelamento e essas coisas. Então, eu não sei se a entrevista é real ou não. Mas se foi, eu não acredito que o autor tenha de fato errado na cena. Ele, no máximo, se arrependeu, ou por consciência ou por medo. Agora, dando a minha opinião toda sobre esse momento, eu achei sim que o Miura errou bastante a mão no que diz respeito a esses acontecimentos com a casca no eclipse. Eu nem julgo o fato de ter rolado a cena em si, já que esse ato de grifit foi importante para a história da obra e desencadeou certas tramas importantes que culminaram até no último capítulo lançado. Mas o que me incomoda foi a quantidade absurda de quadros que teve disso. Fala sério, gente. Foi mais ou menos uns dois capítulos de cena. Precisava de tudo isso. Então, na minha opinião pessoal, o Miura errou sim a mão nessa cena. E talvez ele mesmo... Ah, assim, sinceramente, eu não senti sexualização nenhuma. Assim, não... Eu achei... Sei lá, não... Teve exagero. Cara, mas às vezes o exagero, mano, é para te causar um desconforto mesmo, tá ligado? Sei lá. Em nenhum momento Eu... 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 É, tudo bem que eu vi na narração, né, velho? Mas, assim, sei lá. Eu vou tentar justificar uma coisa aqui. Eu posso estar totalmente errado, tá? Você já assistiu... Já assistiu... Tudo bem que o contexto é outro, tá? Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vou usar como parâmetro aqui. Vocês já assistiram um filme irreversível? Se não me engano, são 10 ou 12 minutos, do ato acontecendo ali, o abuso com a mulher, tá ligado? E mostra ali tudo, tá ligado? E você... Fica extremamente incomodado, cara. Tu fica... Meu Deus, cara, o que eu tô vendo? Acaba, acaba logo. Tu fica com aquela... Meu Deus, tira isso da minha... Sabe? É para causar desconforto mesmo, sabe? Pode causar repulsa. E talvez o Miura tenha tentado colocar mais ou menos... Talvez essa tenha sido a ideia dele em Berserk, tá ligado? Mas, sei lá. Como eu falei, eu não vi, né? Eu tô tentando justificar uma coisa que eu também não vi muito. Só vi, assim, de relance, algumas... Será um print, algumas coisas assim. Não fui atrás. Eu vou ler Berserk. Eu vou ler a minha leitura e tirar a minha interpretação da obra, tá? Algum dia, algum dia. Mas, assim, tentando justificar algo que eu desconheço, né? Assim, enfim. Não sei muito a fundo, né? Acho que ele... Isso que ele quis passar, tá ligado? Enfim, sei lá. Só uma opinião minha baseada em quase nada, né? Eu vi muito pouco. Eu não li, né? Então, enfim. Sei lá. Talvez esteja errado. Eu sei que leu. Você pode tirar sua interpretação aí, né, velho? Que nem um amigo aqui. Ele leu, releu, né? Ele concorda com a maioria do pessoal, né? Que foi sexualizado. Então, sei lá. Talvez tenha reconhecido isso, caso a entrevista seja verdadeira. E, bom, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido a proposta do vídeo, que é uma análise fria e não opinativa. Com exceção desse finalzinho, é claro. Sim, sim. Mas agora eu gostaria de saber a opinião de vocês. A leitura de vocês sobre essa cena e sobre essa situação de forma geral. Vocês acham que Casca gostou? Acha que não? Acham que a cena foi desnecessária? Comentem aí. Se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e compartilhem ele pros seus amigos que gostam de BSEC. Até a próxima, galera. Tchau. É, sei lá, velho. Tava tentando ler alguns comentários, ver se eu gosto de opiniões aqui, mas... Cara, é isso, velho. O amigo aqui trouxe o ponto de vista dele, né, velho? Uma análise fria e ele botando a opinião dele no final, né, mano? É, parabéns pelo vídeo, parabéns pelo posicionamento. É, cara, assim, eu sinceramente não sei nem o que dizer. Não vou dizer que você está errado, não vou, sei lá. Só tentei botar um ponto de vista diferente, né, velho? Pra vocês que conhecem, viram, leram, né, sabem como é que funciona e terem esse comparativo que eu falei pra vocês e vocês, com isso, tentarem interpretar de alguma outra forma, né, tirar uma outra análise. Mas sei lá, às vezes realmente o Miura perdeu a mão ali, talvez o BSEC seja sexualizado mesmo, sei lá, mano, enfim. Eu vou ler e tirar minhas conclusões também algum dia, velho. Cara, bom vídeo aí do Café com Leite. É, pô, adorei o nome do canal, inclusive, meu, parabéns. É, link do vídeo original vai estar na descrição, tá? Vamos lá, deixa um like, se inscreve no canal Café com Leite, Nerd, CLN, que ele merece pelo excelente vídeo que ele trouxe aí pra gente. Deem a opinião de vocês também, tá, rapaziada? Comentem o que vocês acharam aí, tá? Com a opinião dele, com um ponto de vista que eu trouxe aqui. E discorram sobre aí, vocês que conhecem, leram friamente ali a obra, né? E fiquem à vontade pra discorrer sobre o que eu vou estar lendo todo mundo e até debater se for preciso, tá? No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto, é nozes. E o... foi. Um abraço, tamo junto, é um abraço, tchau, 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 t